Olá, bem-vindos a mais um Propag Talks, o programa que a gente tem aqui no canal do Propag para falar sobre transformação digital, trazendo pessoas do mercado que participam desse processo, que estão vendo ele acontecer, vivendo ele ali na trajetória profissional. Hoje a gente trouxe a Maresca Tiveron. Obrigada por ter vindo, Maresca. Seja muito bem-vinda. Inclusive, escreveu sobre Banking as a Service, que é um tema que a gente discute bastante aqui no Instituto, mas o importante foi a conexão com a inclusão financeira. Eu queria saber um pouco de onde vem, repetindo a palavra, a tua conexão com esse tema. De onde você encontrou esse vértice de inclusão financeira? Não só para discutir Banking as a Service, mas serviço financeiro de uma maneira geral. Porque aqui no Brasil a gente tinha um modelo muito excludente, o modelo de conta é um modelo excludente. A gente enxerga serviço financeiro de uma forma muito separada do público. No meio de pagamento talvez tenha sido uma grande revolução e agora você tem um novo ciclo de você ter novos serviços bancários sendo colocados, sendo incluídos em plataformas diferentes. As pessoas têm pouca visibilidade, eu acho, sobre esse processo. Ainda é um pouco de aramaico para as pessoas. O que é isso? Então, se você puder, talvez, vendo de novo, do seu espaço de fala, que é diferenciado, como é que o Banking as a Service é um processo de transformação no sistema financeiro também? Sobretudo para conectar com essa questão de inclusão financeira. Eu achei a lógica dos dois pontos óbvia e pouco óbvia ao mesmo tempo. É verdade, porque tem um end-to-end aí, né? A gasagem que faça. Tem um caminho até chegar a essa conclusão, mas eu gosto, quando eu falo de inclusão financeira e o Banking as a Service, primeiro, a questão da inclusão, né? Em 2019, a gente tinha 45 milhões de brasileiros sem conta. É surreal. É um número muito grande de desbancarizados. E para o Banco Central, para o Roberto Campos, isso é uma afronta, né? É pensar que a gente está num país que tem mais pessoas com smartphone na mão do que com conta em banco. Então, porque a adesão no Brasil de smartphone é absurdo. É muito grande. Então, na cabeça do regulador ali, dos dirigentes do Banco Central, era assim, não é possível. Que essas pessoas estão conectadas todos os dias com a tecnologia. Elas estão com o WhatsApp na mão. Já acostumadas com o... É um povo que adere fácil à tecnologia, mas eles não têm conta, eles não coxamam o dinheiro. Não é possível. Isso foi uma das premissas muito importantes para a agenda ABC Hashtag, que ainda está em vigor do Banco Central. Sendo a inclusão financeira um dos pilares, né? E a democratização do sistema financeiro. Então, eu sempre gosto de colocar, porque é o pano de fundo, né? Não, a gente vai colocar esse cliente que está à margem do sistema financeiro nacional, essa pessoa, cidadão, né? É 817 bilhões, nessa pesquisa atrás, de reais. A margem do sistema financeiro, assim, não dá, né? E aí veio essa agenda forte, onde a gente acompanha com muita alegria esse agito e com muito fôlego, que é o que eu falo de tédio, a gente não morre, porque a agenda do Banco Central está, assim, super acelerada. E tudo que ele vem trazendo. Então, esse convite, essa abertura do mercado é para que empresas sem licença, né? Que ainda tem muita tecnologia na veia, mas que ainda não está autorizado, mas que eles possam, através de alguma empresa autorizada, né? Oferecer serviço financeiro e meio de pagamento para esse público que está à margem, que não está sendo visto. Isso aqui é maluco, Marisca. Isso é maluco. O Brasil, ele tem um problema de oferta de sistema financeiro, né? É muito louco. A demanda você tem. Você tem uns 40 e tantos milhões, sabe lá? Se é 5, se é 7, se é 2, né? É impressionante como era um problema de oferta, né? Absoluto. Então, assim, e aí o Brasil continental é muito grande. A gente aqui no Sudeste também, a gente sempre tem que lembrar, né? Que a gente vive numa certa bolha, né? Onde a maioria das pessoas ao nosso redor, né? Tem conta, digamos assim, minimamente. Mas a gente está falando do país. A gente está falando do Norte, do Nordeste, né? Do Centro-Oeste, a gente está falando. E pessoas, de novo, mesmo nesses lugares, com o celular na mão, tá? Então, assim, e a conta, né? E aí por quê, né? Por quê? Porque existe uma barreira muito grande de entendimento desse público de que conta, e sempre foi assim mesmo, de que ter conta significa pagar taxas altas. De que passar por um processo de onboard, de cadastro, é algo burocrático e desnecessário. se eu posso me virar de outro jeito, pagar uma conta na lotérica, que é uma coisa muito bancária, ou pedir para a minha cunhada, que tem conta, quando eu precisar, uma vez por, sei lá, mês, por dois meses, pagar um boleto para mim. Não dá em 2020, a gente está, né, num cenário como esse. Então, a inclusão financeira é um tema da qual eu me apaixone, talvez por isso, que eu trouxe o Bank as a Service para falar, assim, no artigo, para tocar nesse ponto. E aí, falando rapidamente, Bank as a Service, a possibilidade, né, que a tecnologia trouxe para trazer a infraestrutura toda de banco, muito próxima do que a gente já conhece, dos bancões, onde a gente tem ainda uma concentração, né, muito grande de contas, de empréstimos, ainda em cinco grandes bancos no Brasil, mas trazer a infra que a gente já conhece e que grandes bancos têm para ser fornecida para outras empresas que muitas vezes tenham relacionamento com esse cliente desbancarizado pela compra de eletrônicos, por exemplo, que é o varejo, Então, esse cliente, ele não tem conta, mas ele sempre compra a televisão dele, o aparelho de som, naquela loja, ou ele compra na internet, ele compra no mercado livre, dando nomes ou boas aqui, ele está acostumado a fazer compra em alguma plataforma. Mas você começa a democratizar o serviço financeiro quando essas empresas que o principal business não é oferecer pagamento ou tornar o banco, é oferecer um produto específico, mas esta empresa, ela inclui na sua plataforma, no seu ecossistema, o serviço financeiro e chega até esse público que não tem nenhum motivo, nenhuma atração para acordar e ir direto até o banco, abrir uma conta. Mas ele tem já um relacionamento e a confiança com aquela loja, com aquela empresa, com aquele varejo, e que conhece ele muito bem, conhece as necessidades dele, tanto em termos de produto, do que ele quer comprar, mas também qual é o valor do empréstimo que ele precisa, do crédito que ele precisa, qual é o tipo de despesa que ele paga no dia a dia. E esta empresa, então, usando um banking as a service, ou seja, usando, contratando, sim, uma empresa que oferece infraestrutura e tecnologia e o compliance financeiro, essa empresa de varejo, ela contrata todo esse iceberg, tudo isso que está por trás, mas ela oferece de uma maneira personalizada na plataforma dela para esse cliente que ela conhece muito bem, um banco personalizado, digamos assim. Então, quando eu digo que banking as a service, que é a infra, sendo democratizada e oferecida para outros tipos de empresas com outros negócios, poderem incluir o embedded finance, que é justamente esse o termo, em inglês, para poder incluir dentro de um ecossistema maior o financeiro também, é que eu digo que está contribuindo para a inclusão financeira, porque acaba atingindo de uma maneira muito mais natural e mais friendly, mais voltada para a necessidade. Então, esse cliente, por exemplo, ele talvez trabalhe de segunda a sexta, ele não consegue ir no banco resolver um problema de uma agência de segunda a sexta. Ah, mas lá na loja tem a atendente que fica lá no sábado para resolver as questões dele, seja do produto, seja do cartão que ele tenha naquela conta. Então, tentando fazer. E aí, buscando um paralelo também com o Camino, que eu acho super interessante trazer aqui. A empresa que eu trabalho hoje é um hub financeiro para o cliente fundador fundador de startup. Esse ou também para uma empresa da nova economia que está em uma startup ou uma empresa que está em um momento de crescimento, mas ela precisa de apoio também. Por quê? Esse fundador que acabou de montar uma startup, ele também tem muita dificuldade, muitas vezes, com burocracias para poder receber um aporte de um fundo estrangeiro, porque o Brasil é burocrático em termos de normas de câmbio, em termos de normas tributárias. Então, ele começa já de cara a tentar abrir um negócio que vai fazer bem para a economia do país, que é a disruptividade, trazer criatividade, novos negócios para o país, mas ele já de cara começa a ter um problema de receber esse valor que o investidor está querendo aportar no negócio dele. A Camino, ela tenta, o objetivo dela é diminuir essa burocracia e esse tempo de espera e de fricção. Então, ela vai lá e liga esse fundador de startup, por exemplo, conecta com empresas nos Estados Unidos para abrir uma offshore, um Delaware, um Cayman, conecta com os contadores no Brasil, lá fora, e centraliza essas comunicações e, inclusive, o câmbio. Já na plataforma também para fazer o câmbio para trazer esse valor e conto e cartão voltado para a necessidade desse fundador. E qual que é a necessidade desse fundador de startup? Ele acabou de nascer, tem um NPRJ de ontem, mas ele precisa de empréstimo para determinadas questões iniciais, alavancar o negócio, mas o bancão não conhece ele, se é NPRJ de ontem, o da empréstimo, não conhece. É uma massa, é um mar aberto, o bancão. A Camino não, ela conhece esse cara, ela pode confiar nele, ela sabe que ele precisa desse crédito realmente. Então, Banking as Assers, usando o Banking as Assers, a Camino consegue entender e incluir melhor este perfil desse cliente, que a gente chama de uma sociedade de empresa de nova economia, startups, para uma conta e cartão mais personalizada, para as despesas que ele vai ter com Slack, com Zoom, que ele vai ter que logo de cara contratar. E lá fora, vai ter que fazer um câmbio, para contratar AWS, uma nuvem. Nossa, vai ter que fazer câmbio. O Camino vai ter aqui para ajudar esse cliente a centralizar melhor e conseguir fazer um pagamento no exterior com menos dor, menos fricção, menos burocracia. Então, de novo, Banking as Assers sendo usada na plataforma da Camino e incluindo mais esse tipo de cliente num sistema financeiro de uma maneira mais efetiva. Muito legal. Isso, assim, a gente já tinha até outras vezes, como o Raghazzo falou, falado de Banking as Assers, mas não sobre esse ângulo. Então, é um ângulo realmente bastante interessante de como chegar nesse público que não estava necessariamente sendo atendido. Nossa, Marisca, muito obrigada. Acho que aqui, assim, essa última fala excelente aqui no Instituto, a gente também acredita muito nessa transmissão de conhecimento, educação financeira, o poder que isso tem, né? Então, enfim, muito obrigada por ter dividido com a gente toda essa história. E aí, né, pessoal, para quem assiste aqui para continuar vendo novos episódios do PropagTalks, é só se inscrever no canal, ativar o sininho que teremos mais. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado, Mariette. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.